Essa história de ser frio e racional o tempo todo nem sempre vai dar certo. Então, se tem alguma superstição inofensiva que traz bons resultados a respeito de obter uma boa fortuna, não tem problema em se valer dela. Porque a boa fortuna não diz apenas sobre o acúmulo de riquezas monetárias, mas também diz sobre o acúmulo de amigos e de boa saúde. O bom investidor deve considerar todo esse conjunto. Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, afirma que os pobres terceirizam a educação dos filhos para as escolas. Já os ricos educam seus filhos conversando na mesa de jantar. Não por acaso, o principal feriado norte-americano é organizado em torno do jantar de ação de graças. No Brasil, há uma tradição centrada numa refeição coletiva que alguns seguem, por causa dos imigrantes italianos no país. Trata-se do nhoque da fortuna, que deve ser saboreado no dia 29 de cada mês. O nhoque original é uma mistura de batata com farinha de trigo e água, enrolado em bolotas que, com o passar do tempo, foram ganhando molhos e temperos variados. Na península itálica, comer nhoque era um atestado de pobreza. Com a unificação da Itália no século XIX, esse conceito começou a mudar quando uma lenda se difundiu de boca em boca, relatando um episódio que teria acontecido com São Pantaleão, que perambulava anonimamente pelos vilarejos. Num dia 29 de dezembro, faminto, Pantaleão bateu na porta de um casal de idosos. Eles, muito pobres, não tinham o que oferecer, salvo dividir 21 bolotas de nhoque. Cada um saboreou sete delas. Em agradecimento, antes de partir, o santo teria deixado moedas de ouro sob os pratos, sem que os anfitriões notassem. Desde então, comer nhoque no dia 29 de cada mês tornou-se uma tradição na Itália. Neste misto de superstição com cultura popular, as pessoas se reúnem com amigos e familiares em casa ou nas mesas de restaurantes. No Brasil, o nhoque da fortuna ficou conhecido como o nhoque da sorte, mas a palavra sorte não dá conta do conceito implícito nessa tradição. Na Itália, o entendimento do termo fortuna é amplo, onde ser afortunado vai além de ter bom saldo na conta corrente. Também significa ter bons amigos, gozar de boa saúde e fazer parte de uma família próspera. Se levarmos esta definição de fortuna para o mercado financeiro, notaremos que o investidor que foca apenas no acúmulo de capital, descuidando de outros aspectos da vida, como a saúde e as relações sociais, até pode atingir seu objetivo, mas então combinará a riqueza monetária com o pior tipo de pobreza, a pobreza de espírito. É preciso ser pobre de espírito para tratar a tradição do nhoque da fortuna como mera superstição. De fato, não há qualquer base científica que ateste que comer nhoque no dia 29 de cada mês traga prosperidade para o indivíduo. No entanto, é preciso analisar o simbolismo em torno deste costume. Se você consegue reunir amigos e familiares em volta de uma mesa para desejar fortuna para todos, em parte já são todos afortunados. As receitas de nhoque são simples. Qualquer pessoa pode fazer. Nos investimentos para a formação de uma carteira previdenciária ocorre algo semelhante. Não existe uma fórmula secreta. A receita para o investidor de longo prazo é tão simples como preparar o nhoque. Ele precisa ganhar mais do que ele gasta e usar esse excedente em aportes, em ativos geradores de renda passiva no mercado financeiro. Então ele deve ir levando isso no longo prazo, em fogo brando, reaplicando os dividendos, porque lá na frente ele pode alcançar a liberdade financeira. Assim como qualquer um pode comer nhoque uma vez por mês, é possível fazer aportes mensais na Bolsa de Valores, em ações de boas empresas pagadoras de dividendos ou cotas de bons fundos imobiliários. Da lenda do nhoque da fortuna, lembramos que o casal de idosos ofertou parte de sua comida para São Pantaleão, para depois receber as moedas de ouro. Não foi o santo que chegou oferecendo as moedas em troca de uma refeição. A fortuna do nhoque repartido chegou para pessoas de cabelos brancos. O Pantaleão não presenteou gente jovem com moedas de ouro, sinalizando que a riqueza vem para pessoas mais experientes. Com os investimentos ocorre algo semelhante. Primeiro é necessário oferecer parte de seu capital para uma empresa ou fundo imobiliário, para depois receber os dividendos. Ninguém entrega dividendos sem que você seja um investidor. Quem segue a tradição do nhoque da fortuna acaba assimilando dois ingredientes importantes, a disciplina e a paciência. No caso do nhoque, disciplina para respeitar a tradição, que só vale no dia 29, e paciência para esperar o próximo mês para se reunir novamente com os amigos e familiares. Experimentar o nhoque da fortuna somente uma vez não dará certo. Para a lenda funcionar, é preciso repetir a tradição todo mês. Sem renovar os votos de querer bem, a fortuna não vem. Já no mercado de capitais, a disciplina e a paciência são fundamentais para alcançar a liberdade financeira no longo prazo. Quando você faz um aporte mensal na Bolsa de Valores, com sincero desejo de prover o melhor para você e sua família, em parte já está sendo bem sucedido. Do mesmo modo, não basta fazer apenas um aporte no mercado de capitais para ver o que acontece. É preciso ter regularidade para a receita não desandar. Se você não gosta de nhoque, fique a sugestão para você criar uma nova tradição a partir de um prato que você aprecie. Pode ser sushi, pode ser salada de palmito, pode ser qualquer desculpa para você reunir com seus amigos pelo menos uma vez por mês e que seus amigos também falem de bons investimentos. E assim, nessa conversa, nessa troca de ideias, vocês vão perceber que a vida vai muito além de simplesmente acumular dinheiro.